Música Se não for Vou viver no sol para mim Aliás Aliás Se está acontecendo Música 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 Queria, sem saber, duro, quando vai terminar Mas o arcoxa não perde nada, como se não me consegue examinar Como tudo pode fechar, quando a solidão apertar Quando a mulher vai pro lado, estarei pro lado A mulher vai pro lado, estarei pro lado, estarei pro lado